Bom, estava aqui sossegado quando de repente me deparo com essa pérola. O sujeito está me ameaçando, dizendo que eu terei que me submeter ao tal do Islã. Não fale mal do Irã no seu canal. Perguntei para ter certeza. O sujeito é assertivo e afirmativo. Não fale mal do Irã. Me expliquei e mesmo assim o sujeito vem falar que eu tenho que me submeter de qualquer forma. Pois bem, isso aqui no Facebook. Aqui o canal do sujeito. FLAMG1. Ok. Só lembrando o seguinte, artigo 147 do Código Penal ameaçar alguém por palavra escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Eu sempre declarei aqui no canal que eu sou ateu, cético, e sempre tive posição absolutamente contrária a qualquer tipo de religião. Principalmente se estiver aliada a uma ditadura, que é exatamente o caso do Irã. Um regime opressor que sufoca a vida das mulheres, as obriga a andar com burca, que é uma aberração, sendo que os homens não precisam, né? Um regime machista, autoritário e submisso à religião, o que é uma aberração. É absolutamente inaceitável um Estado, em pleno século XXI, se submeter a qualquer tipo de religião. Ainda mais com leis que pregam apedrejamento, por adutério ou o que seja, enforcamento, penas altamente primitivas. É um regime que ficou parado no tempo. E eu não preciso nem comentar as pérolas aí do senhor Almadinejá, que volta e meia prega a extinção do Estado de Israel do mapa e outras besteiras mais. E como eu já falei várias vezes aqui, lamentavelmente, o nosso ex-presidente Lula, que é um dos maiores boçais do Brasil, deu muita audiência ao Irã. Assim como Hugo Chávez, da audiência ao Irã, e toda a esquerda. Compactuando com essa ditadura que viola dia a dia os direitos humanos. Está para nascer alguém na terra que vai me obrigar a submeter a algum tipo de religião ou ditadura. Se o senhor Mohamed Albert não sabe, ditadura no Brasil acabou faz tempo. Vivemos em pleno Estado Democrático de Direito. E eu posso, nesse canal, falar de quem eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser, quantas vezes eu quiser, se eu quiser. E, estando dentro da lei, não tem ninguém que possa me impedir de expressar a minha opinião. Então, eu acho abominável quando alguém escreve Por favor, não fale de religião. Por favor, não fale de homeopatia. Por favor, não fale contra o Lula. Por favor, não fale contra o Irã. Isso aí é um pedido altamente autoritário e ditatorial. Execrável. Você não tem o direito nem sequer de pensar em fazer esse pedido. Quanto mais fazer. Então, é uma ousadia muito grande o que você cometeu agora. E eu não aceito ameaça, não. No entanto, pra sua sorte, eu não vou me dar o trabalho de ir até a delegacia registrar um BO. O que eu poderia fazer. Vou tornar isso público. Fica aí pra sempre no YouTube. Seu perfil e o seu canal. Eu não entendo porque que... Se você acha que vai impor a sua ideologia religiosa muçulmana a todas as pessoas, não entendo o que viu no meu canal. Sendo que eu justamente, todo dia, eu falo justamente contra isso. Contra a imposição da religião, a ditadura religiosa que existe no Brasil também. Apesar de ser católica, mas é uma ditadura. Todos os regimes ditatoriais, incluindo sim o Irã, sou totalmente favorável ao ateísmo, à ciência e ao Estado democrático de direito, à liberdade, ao respeito às leis. E o que eu faço aqui é nada mais, nada menos do que exercer meu direito constitucional de expressar a minha opinião. A ameaça é algo extremamente baixo. Então, reveja os seus conceitos. Não é pela imposição, não é pela ditadura que você vai mudar algo. Muito menos a cabeça de alguém. Os radicais islâmicos, terroristas, podem achar que pelo terror, pelas mortes, pela destruição, vão mudar algo. Na verdade, eles estão destruindo a própria chance de serem respeitados. Por isso, o terrorismo é extremamente burro. Porque quanto mais terrorismo, mais o mundo se fecha, endurece e menores as chances de paz. E se você acredita que um dia a sua crença religiosa, islã, ou sei lá o que, vai dominar o mundo, pode esperar sentado. Como sempre falei, respeito as religiões, tenho parentes religiosos, votei em uma evangélica, mas quero ser respeitado como ateu. E não admito imposição ditatorial ainda mais religiosa. Então eu convido aí, quem concordar comigo, se quiser, deixa um recado pro senhor Mohamed Albert, ou no Facebook, ou no YouTube. Quem sabe, através do debate, o sujeito começa a pensar, né? Porque, por essa demonstração, apenas não passa de um seguidor da religião, o que eu sempre considerei uma burrice. Em geral, religião é burrice. Mas eu sou obrigado a respeitar quem quer seguir dogmas e preceitos baseados na fé, sem questionar. Fazer o quê? As pessoas têm esse direito. Agora, querer impor isso a mim? Jamais. É uma questão de princípio, liberdade. E a minha liberdade, eu não abro mão. Nunca se submeta, sempre questione, sempre critique, e nunca tolere, em hipótese alguma, qualquer tipo de ditadura, seja ela política, religiosa. Então eu espero que esse vídeo seja educativo, pra que outros deixem de pensar dessa forma atrasada, arcaica, que não tem nada a ver com o nosso tempo.